Bom dia minha gente, hoje vamos preparar um bolo Eu vou ralar E 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 desde uns a 3 anos Então gente, olha aqui Vamos pôr um pouquinho Do preparado que já vem Vocês já sabem que já vem preparado Eu nunca coloco O pacote inteiro, eu acho que é demais Muito açúcar Sempre eu ponho a metadinha E o preparado sim Desse aqui De limão Olha lá O preparado sim eu coloco o todo Todo o conteúdo Mas isso Mais depois Eu deixo ele ali Agora vamos pôr logo os ovos Tem que bater bem Põe os dois ovos Eu já expliquei para vocês que eu uso Em vez de três Eu uso sempre dois Eu diminuo a receita Para diminuir as calorias Olha lá Vamos bater bem Não gosto de usar a batedeira Eu sou da moda antiga Que eu gosto de sentir bem A massa Que eu estou fazendo Olha lá Depois que mexe bem Aí vamos usar Tirar o limão aqui Que eu já raspei ele todo Olha lá Fica só a casquinha Olha lá Né Põe tudo aí De um limão De um limão Olha Isso tudo bem Né Agora sim Que vai o preparado Tudo preparado Vou pôr ele todo aí E um pouquinho de leite Então A essa massa O preparado Que já vem na caixa Eu gosto de acrescentar Uma xícara de Como se chama? Uma xícara de farinha de trigo E uma E um quarto De xícara De maisena Esse é meu segredo Do bolo Fica uma massa bem gostosa Bem homogênea Olha lá Deliciosa Então gente Aqui ó Uso isso Pra não agrudar No fundo Esse papel Que todo mundo usa Tipo uma espécie De papel manteiga A massa Muito homogênea O forninho Já tá ali ligado Então Agora é só Só pôr essa Essa massa aqui Né Toda aí Também Toda aí Ela Ela fica Tudo uniforme Ali dentro Já Vai se acomodando Bem E Aí tá O nosso bolo De limão Aqui tá O bolo De limão Né Ficou meio Meio escurinho Meio mulatão Mas ficou Acho que vai ficar Bom Ficou bom Agora vou tirar esse papel Aqui devagarzinho E vou pôr lá Naquela forma Lá E daí É só esperar esfriar Aí O bolo Tá terminado Agora Esperar esfriar Né E Tomar Aquele Cafézinho Comar Lidinho Que adora Um bolo Ficou bom Ficou bom Ficou bom Ficou bom Ficou bom Ficou bom Ficou bom